Olá! Adoção homoafetiva é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual, Saula Morim, advogado, presidente da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, a BRAF, e coordenador do Grupo de Apoio à Adoção, Cores da Adoção, no Rio de Janeiro. E Silvana Moreira, advogada, presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, RJ, membro fundador da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB, RJ, e presidente da Comissão Nacional de Adoção do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Doutora Silvana, é um prazer enorme receber você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer muito grande de falar desse assunto tão importante para o momento atual. Doutor Saulo, prazer enorme te receber aqui. Obrigado pela presença. Ricardo, querido, muito obrigado. Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e ao lado de uma mulher tão brilhante quanto Silvana do Monte Moreira. Então, para a gente começar conversando sobre esse assunto, a minha primeira dúvida é a seguinte. Existe uma legislação específica que trate da adoção homoafetiva ou não? Ou pelo fato de não ser proibido, pode? Como é exatamente que funciona isso legalmente? Por favor. Não existe uma legislação específica para tratar da adoção homoafetiva. O que a gente tem é bastante jurisprudência, inclusive a do dia 11 de maio de... Completamos 10 anos agora do julgamento da STF com aquele belíssimo voto do então ministro Ayres Brito, que falou uma coisa importantíssima, que a ausência de lei não é ausência de direito. Então, o direito, de fato, ele existe. O direito para o mundo jurídico, ele existe. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que rege todas as adoções no Brasil. A adoção de crianças. E crianças a gente considera de 0 a 18 anos, no termo dos normativos internacionais. Então, a partir dos 18 anos, a adoção de adulto pelo Código Civil. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a regra para a adoção é o melhor interesse da criança. E o melhor interesse da criança está consignado no direito à convivência familiar, seja essa na família de origem ou na família adotiva. E não estabelece que famílias adotivas não são famílias, muito pelo contrário. Desde esse julgamento que famílias são famílias sem qualquer discriminação com relação ao sexo ou orientação sexual de seus membros. A decisão do Supremo de 2011 garantiu justamente isso, que nós não fôssemos distinguidos do resto dos brasileiros e brasileiras pela nossa orientação sexual e identidade de gênero ou conformação de nossos corpos. Eu gostei muito do fato da Silvana ter citado essa decisão porque estamos fazendo 10 anos em 2021, ela é histórica. Mas eu também, nesse ano, toda vez que fui chamada a falar sobre a decisão do Supremo de 2011, eu pontuei e aproveito a oportunidade para pontuar aqui também com a nossa audiência, o fato de que temos 10 anos de jurisprudências em favor das famílias LGBTI. E eu vou pedir licença para avançar além do tema da nossa entrevista, famílias homoafetivas, mas nós somos mais, existem outras famílias transafetivas, as famílias intersexo, as famílias poliafetivas. Essa decisão de 2011 que garantiu direitos a uma parcela da população, a brasileiros e brasileiras, que até aquele momento tinham que entrar de forma individual na justiça para garantir direitos já previstos para todos, mas foi preciso que o Supremo dissesse eles são família para que essas famílias tivessem esse acesso, mas passamos aí por 10 anos. E o que é que o Estado brasileiro fez em favor das nossas famílias ao longo desses 10 anos? E quando eu digo Estado brasileiro, eu digo notadamente o poder legislativo. E nós estamos aqui na TV da Lerge, então é importante que a gente pontue isso. Nada, nada foi feito. E é muito triste, Ricardo, a gente depois de 10 anos, de uma década, ter de vir a um programa desse e dizer que ainda vivemos de jurisprudências no Brasil. É um passo? É um avanço? Inegavelmente. Precisa ser celebrado? Precisa. A gente precisa fazer uma menção honrosa ao voto do Ayres Brito? É o posicionamento da corte de uma forma geral? Em 2011? Sim, de fato. Mas é preciso que a gente aponte um Estado que permanece inerte, silente, intencionalmente, na direção dos direitos das famílias LGBTI. Nenhuma lei foi editada pelo Congresso Nacional. Lembrando que, no Brasil, os direitos civis são legislados pelo Congresso. Então, para que nós avancemos na área da adoção, do casamento e todas as outras matérias que tocam a vida das famílias, de uma forma geral, é preciso que o Congresso se movimente. E não é por falta de projeto, não, tá, Ricardo? Diversos projetos foram apresentados, estão engavetados no Congresso Nacional, como o Estatuto das Famílias. Eu estou botando o S de propósito, porque tem um contraposto que até chegou a avançar e é um escárnio, é um absurdo. Mas o Estatuto das Famílias, o projeto do casamento civil igualitário, todos foram apresentados ao longo dessa década. E sumariamente ignorados ou engavetados lá. E eu gostaria muito que daqui a dez anos eu tivesse a oportunidade de ser convidado por você novamente a vir aqui à TV Alerja e dizer, não, finalmente. Finalmente nós brasileiros acordamos e percebemos que precisamos exercer sim o nosso direito ao voto, escolher pessoas que realmente estejam comprometidas com avanços sociais. e conseguimos realmente sensibilizar o Congresso para perceber que não, não é necessário que o Supremo venha em 2020 ou 2019, já não lembro dizer, que LGBTIfobia precisa ser criminalizada no Brasil. É ridículo a gente, nessa altura do campeonato, precisar votar um mandado de junção dessa categoria. Mas é assim no Brasil. Os direitos das pessoas LGBTI simplesmente, apenas ou somente, são garantidos via judiciário. O legislativo brasileiro, de uma forma geral, é silente, inerte, negligente em relação a nós. Pois é, e isso é tão absurdo, né, Saulo? Porque é difícil até de entender por que o Congresso tem tanta dificuldade de votar uma matéria dessa. A gente vê que, desde a época da Marta Suplicy, quando ela apresentou um projeto de união estável, ou seja, não conseguia botar em pauta para a votação, ou seja, quantos anos se passaram e até hoje a gente vive exatamente essa mesma realidade. O que vocês atribuem essa dificuldade tão grande do Congresso em legislar em favor dessa pauta? O judiciário tem tomado essa posição de avante com relação ao legislativo, porque o legislativo tem uma dificuldade muito grande de entender direitos. É uma coisa impressionante, que é a casa onde o direito, a lei é feita e não consegue avançar nesse sentido. A gente acompanha os projetos de lei desde muitos anos, né, e toda vez que a gente adentra na questão especificamente da adoção homoafetiva, levantam-se vozes que não sabemos de onde, de um conservadorismo, é despido de qualquer questão científica. E a gente, mais do que nunca, Ricardo, precisa agora bater palmas para a ciência. Se eu estou vivo agora, se você, Ricardo, está vivo agora, é por causa da ciência. E não existe nada, nada, muito pelo contrário. A gente vai lá para uma decisão da STJ de 2009, a primeira adoção homoafetiva que chegou à corte de um casal da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, onde foram juntados estudos internacionais, pesquisas internacionais, da Universidade de Valência, da Associação Americana de Pediatria, onde diz exatamente o seguinte, eu tenho essas pesquisas muito frescas na minha cabeça, que também criam seus filhos casais hétero como casais homo. E ainda tem uma outra linha de entendimento, que esse é um entendimento meu, particular, ao longo de mais de 20 anos de atuação na área da infância e da juventude, que os casais homoafetivos têm uma tendência à proteção ainda maior de seus filhos. Não tem uma base científica, tem uma base pessoal, para dizer isso. Porque ninguém que viveu anos no armário da invisibilidade, da vulnerabilidade, vai querer exatamente a mesma coisa para o fruto do amor, para o sujeito de direito do amor. O que buscam é que seus filhos sejam felizes. Felizes dentro da amplitude que a palavra felicidade diz. E aí eu volto para a Maria Berenice Dias, que é a nossa musa do direito homoafetivo brasileiro, quando ela diz que a felicidade é um princípio constitucional a ser alcançado por cada cidadão brasileiro. A gente tem que aprender que direito civil é diferente de convicções pessoais, religiosas, entendeu? São coisas completamente diferentes. Eu posso não querer isso para a minha vida, mas como que eu posso achar que o outro não pode ter direito? Simplesmente por causa das minhas convicções religiosas, morais, enfim. É algo realmente que é difícil de entender. O Ricardo, direitos de uma forma geral deveriam estar dissociados de perspectivas religiosas. É muito estranho no Brasil. A gente ainda tem, você falou, você citou o direito civil, mas vamos lá para o direito penal, a criminalização do aborto. Sim, é um tema tabu, mas é muito difícil as pessoas entenderem que eu posso ser contra o aborto, mas eu posso ser contra também a criminalização dele. Para que aquela pessoa diferente de mim, que não encontra na prática do aborto nenhum óbice de valor moral ou pessoal, não seja criminalizada em solo brasileiro por tomar uma decisão dessa. Mas, enfim, no Brasil ainda se criminaliza o aborto com base em valores religiosos. E esses valores religiosos se traduzem em vários aspectos. Na adoção, por exemplo, há, no texto da lei, um claro privilégio às famílias de origem biológica. Até a terminologia que se usa, família de origem, família substitutiva, como se a família, isso está na lei, tá? Como se a família formada pelo afeto fosse substitutiva, como se ela viesse substituir algo que originalmente era natural. Então, é a biologia também, por valores religiosos, ali marcada. E aí a gente traz para a sua pergunta por que a gente tem essa dificuldade no Congresso em avançar nessas pautas? Porque nós, brasileiros, temos por hábito, isso é de décadas, de eleger assembleias de caráter conservador. Então, entra a legislatura, sai a legislatura em níveis municipal, estadual e federal e a gente tem as mesmas composições prioritariamente ou majoritariamente conservadoras. E aí a gente não está falando de espectro político ou de direita e esquerda. A gente está falando, sim, de políticos que estão direcionados para manter o status quo e não avançar. E aí o judiciário é o único que vem a reboque dos fatos e do avanço, porque é fato, as nossas famílias estão ali. Aliás, eu gosto de falar sobre isso, vou aproveitar também a oportunidade. não somos famílias contemporâneas. As famílias LGBT não surgiram assim, num estalo, caiu, virou um caminhão de porpurino na Dutra, surgiram mais dez famílias ali na Dutra. Não, elas sempre existiram. Na invisibilidade dos guetos, na invisibilidade dos armários, nós sempre existimos. A diferença é que há muito tempo nós não cabemos mais nesses armários, nós não cabemos mais nesses guetos, nós estamos nas ruas. Isso o judiciário já percebeu. Percebeu porque nós também o pressionamos e o provocamos com ações individuais. E precisamos chegar até lá a corte maior para que o judiciário de uma forma geral garantisse a nossa existência. Mas, volto a dizer, por que as pautas não avançam no legislativo? Porque nós também, que somos responsáveis por eleger, nós brasileiros, não nos demos conta ainda que o poder, a arma que temos que se chama voto, nós não estamos utilizando de forma inteligente. É, lamentável, né? E a gente pode perceber bastante isso no momento que a gente está vivendo, né? Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Fique aí, porque o papo só está começando. É preciso que as casas legislativas no Brasil se movimentem para legislarem em favor das famílias LGBTI. E aí